salve salve rapaziada bem-vindos a mais um vídeo aí no canal tô deixando aqui para vocês algumas imagens aí tá e alguns vídeos que eu gravei durante a correria de mais um projeto realizado por mim aqui na oficina um kit 190 né tá no álcool é carburador de estrada pistão 64 e meio cabeçote trabalhado e comando espero que vocês gostem eu sei lá em site you brought it in the sky hold on just let us escape fly away tonight we have the world in our side and i know together we'll be right can you see forever we will go oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal